Obrigada. O julgamento da ação penal 470 será retomado na próxima quarta-feira com análise de pena de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro. A votação irá prosseguir com os votos dos ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Não votam nesse ponto os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que absolveram Tolentino dessa acusação.